Eles chegam aos muitos para tentar uma vida melhor no Brasil. Em Boa Vista, capital de Roraima, já são cerca de 40 mil imigrantes venezuelanos, o que representa 10% da população do município. Diante da crise humanitária no país vizinho, é também crescente o número de venezuelanos atravessando a fronteira. E o Brasil tem tradição internacional de acolher quem precisa, como lembrou o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, durante um encontro em Brasília que discute como garantir os direitos de pessoas de outras nacionalidades que vêm para o Brasil. O presidente Temer, cumprindo a legislação brasileira, vem mobilizando o governo, especialmente o Ministério da Justiça, para regularizar a situação dos venezuelanos com a maior urgência e reiterou, na semana passada, que o Brasil jamais fechará as suas portas para os que buscam refúgio em nosso país. E o Brasil estuda medidas para dar maior rapidez e segurança para quem busca uma nova vida no nosso país. Um avanço da lei de imigração, que aqui merece destaque, é a criação do visto para acolhida humanitária, que pode ser concedida ao apátrida ou ao nacional de qualquer país em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de grave violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário. Esse tipo de visto facilita a chegada do refugiado no Brasil, de maneira segura e com a finalidade específica de garantir-lhe proteção. Nos últimos 10 anos, o número de imigrantes no Brasil aumentou 160%. O Brasil também tem mais de 9 mil refugiados de 82 nacionalidades, número que cresceu 12% em 2016. Diferente dos imigrantes, são considerados refugiados os estrangeiros que sofrem perseguição no país de origem, como os sírios, por exemplo. Mais de 5 milhões deles deixaram o país de origem por causa da guerra e se espalharam por nações de todo o mundo. Em 2016, a Síria foi o país com o maior número de refugiados reconhecidos no Brasil. Nesta semana, a ONU apresentará em Brasília a ideia inicial de um novo Pacto Global sobre Refugiados, para receber sugestões dos países latinos e do Caribe sobre o tema. Les felicito por manter abertas suas fronteras e por brindar proteção para aqueles que huem de dentro e fora da região. E les animo a que não baixem a guarda e continuem a fazer isso. Especialmente agora, quando os números dos solicitantes da condição de refugiados estão aumentando. E aí E aí E aí E aí